E assim foi. Sei que muitos médicos não gostam de ser comparados a heróis, mas é assim que os vemos. Nos centros de saúde, nas urgências, nos hospitais, no nascimento, na saúde e na doença, o médico é parte da nossa vida. Herói de bata branca, que previne a doença e combate a adversidade. Uma pessoa como nós. Um curador e um cuidador. Alguém que coloca a sua vida ao serviço dos outros e nas mãos do qual confiamos a nossa vida. O médico pode devolver-nos a esperança. E mais importante, a vida. O doutor devolveu a nossa. Felizmente o Miguel continua bem. E feliz, graças a si, tem a vida pela frente. Como disse.